Primeiro, abra sua imagem. Dê dois cliques sobre a camada para rasterizá-la. Antes de tudo, selecione a camada e aperte a tecla de atalho Ctrl J para duplicar a mesma. Começaremos a trabalhar com o fundo. Com a ferramenta caneta selecionada, vá clicando por volta do senhor presente na imagem, como é indicado no vídeo, até o contornar por completo. Juntando os quadrados, note que toda a seleção se inverte em uma única linha. Agora, pressione o botão direito do mouse e logo em seguir, selecione a opção Criar Seleção. Note que aquela linha automaticamente se transforma em pequenos traços. Novamente, duplique a camada utilizando o atalho Ctrl J. Observe que sua área selecionada foi duplicada. Fizemos isso, porque agora ficará bem mais fácil de editarmos o fundo. Para esta videoaula, iremos utilizar praticamente três ferramentas. A ferramenta de carimbo, de correção e a ferramenta caneta. Vamos começar utilizando a ferramenta carimbo. Selecione a mesma apertando a tecla S. Caso necessário, modifique o tamanho do pincel. Escolha uma área que deseja limpar. Com a tecla Alt pressionada, selecione uma área limpa da imagem. Logo em seguida, passe o pincel sobre a área que deseja retirar. Esta ferramenta trabalhará em conjunto com a ferramenta de correção. Porém, a função principal do carimbo é modificar áreas mais detalhadas. Com a ferramenta caneta, selecione uma área que deseja limpar. Faça o mesmo processo ensinado para criar uma seleção. Depois, selecione a ferramenta de correção. Clique no meio da área onde foi criada a seleção e arraste até um ponto limpo da imagem. Note que a área foi corrigida e sua iluminação também. Utilizando todo o conteúdo aprendido até aqui, preencha todo o fundo da camada, incluindo onde está o senhor. Este processo necessita calma e praticidade, então tenha bastante paciência. Com o fundo da imagem todo corrigido, iremos agora editar o senhor da nossa imagem. Limparemos a imagem por partes. Comece pelo paletó. Basicamente, você fará o mesmo processo com o fundo. Faça isso com todo o paletó. Quando terminar, utilize o atalho CTRL T para redimensionar a imagem como indicado. E depois, utilizando os mesmos processos, limpe todo o rosto e tudo o que for necessário. Quando estiver terminado, junte as camadas utilizando o atalho CTRL E. Depois de tudo pronto, iremos modificar as cores da nossa imagem. Aperte a tecla de atalho CTRL U, ou vá em Imagem, Ajustes e por último Matiz e Saturação. Na caixa de opções da saturação, coloque o valor de "-100". Depois, basta suavar a imagem no menu Arquivo. Veja o resultado final. Se inscreva no canal para mais novidades. Clique em gostei e favorite o vídeo. E qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários abaixo. Obrigado e até a próxima.